Fala minha rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Rezes com mais um vídeo para o canal e estou de volta aqui no Minecraft, servidor da Craftlandia, servidor Music. E eu vou estar ensinando para vocês nesse episódio, a macro de pesca do Low Mexicano, como você instala, como você faz a Trap, ela para usá-la. Então eu vou estar explicando aqui e vou deixar a Modpack com a macro já instalada na descrição. E é só vocês baixarem e fazer o passo a passo que eu vou estar explicando aqui, que vocês vão conseguir pescar direitinho, beleza? Pessoal, vamos lá. Nesse tutorial eu vou estar precisando de baús, baús com armadilhas, baús, baús com armadilhas, algum tipo de bloco, não precisa ser de quartzo. Algum tipo de bloco também, não precisa ser vidro, água e placa. Eu vou montar a Trap aqui, primeiro você vai montar a MKB, sempre olhando para o norte. Vou montar uma bem pequenininha aqui só para vocês verem. De 5 de altura. Vou intercalando aqui, baú comum, baú armadilha. Baú comum, baú armadilha. Sem segredo aqui, vocês podem fazer quantos vocês quiserem aqui, pessoal. Pode fazer a regio inteira aqui, mil blocos, que vai armazenar nessa Trap. A macro armazena os itens separados. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma outra Trap olhando para o oeste de 6 de altura. 5 de largura e 6 de altura. Opa, faltou aqui. A Trap de armazenamento, ela está pronta. Ela vai ficar assim, 6 de altura e aqui 5. Aqui, cada baú desse aqui vai armazenar um tipo de item. A primeira camada aqui vai ser capacete, o encantamento que você escolher. Aqui, peitoral, aqui a calça, aqui a bota. Nesse cara aqui, vai ser ferramentas e espadas. O encantamento que você escolher também. E nesse último, vai ser o Blaze Rod e a Lágrima de Ghast, que ele também armazena. Certo? Então, pessoal, vamos lá. Agora, eu vou fazer a Trap de pescar. Eu vou estar utilizando aqui vidro. Para vocês verem. Aqui no chão, você vai usar o bloco de ferro. Você vai subir aqui. 3 de altura. No terceiro, você põe uma placa. Certo? Aí você vai fazer tipo um canudo. Vai fazer um canudo aí, ó. Dessa altura aqui já está bom. E você vai pôr a água aqui em cima. Certo? Agora, você vai salvar as homes. Você vai em cima do bloco de ferro. Olha para cima e digita barra sethome pesqueiro VIP. Você vai salvar essa home aqui, ó. Pesqueiro VIP. Vai salvar essa home olhando para cima. Na Trap aqui do armazenamento. Você vai nesse bloco aqui, nesse primeiro bloco. Vou olhar no meio do baú aqui. E vai salvar. Barra sethome guardar. Pesqueiro VIP sethome guardar. A macro compra linha também. E ela vende os peixes. Então, você vai dar uma... Uma warp loja aqui. Se você não for VIP. Se você for VIP, serve na warp VIP também. Você pode setar a mesma home. Se você for VIP. Você vai procurar aqui os peixes. Para setar a home de vendas. Chegou aqui peixes. Certo? Você digita barra sethome. Peixe o arp loja. Peixe o arp loja. E isso é para vender os peixes. Para comprar a linha. Você vai na placa da linha. Escreve linha o arp loja. Vou mostrar para vocês aqui. A linha está aqui, ó. Você dá uns sethome. Linha o arp loja. Só isso. São quatro homes. Para vocês pescarem infinitamente. Lembrando que você pode optar também por não comprar a linha. Se você tiver uma farm de aranha. Aí, se você deixar esse primeiro baú aqui, ó. Sempre cheio de linha. Que aí, se você vai estar abastecendo a linha quando a sua acabar. Certo? Então, pessoal. Na modpack. Que eu vou disponibilizar para vocês na descrição. Você vai abri-la. Você vai abri-la. Vai fazer o login normal. E vai apertar a tecla home. Nessa tecla, vai abrir esse menuzinho. O que você vai fazer? Você vai na macro story. Aqui, você pode setar o auto-login, ó. Auto-login. Pode redefinir para zerar tudo. Então, aqui, ó. Macro story. E você vai na do low mexicano. Que é a de pesca dele, ó. Low mexicano. Dois cliques. Vai carregar aqui. E essas são todas as macros. Que está disponibilizada na modpack. Que eu vou passar para vocês. Você vem aqui, ó. Pescador mexicano. Aí, ó. Eu desinstalei. Agora eu vou instalar novamente. Pescador mexicano. Essa macro pesca no arpvip. Ou no seu terreno. Se precisar de homes. Tá. Instalar. Tecla. Eu vou selecionar a tecla P. Que é a minha padrão. Instalado na tecla P. Agora. A gente vai ligar a macro. Vou esvaziar meu inventário aqui. Tecla P. Vai abrir essa janelinha. E você aperta CTRL para configuração. Reiniciar. Esse reiniciar. É quando você toma um DC. E a macro vai reiniciar. Automaticamente. Então sempre é bom deixar no sim. O baú aqui, ó. É para qual. É. Qual baú você deseja começar o armazenamento. Exemplo. Baú 3. Coluna. Coluna 6. Você coloca. 3. 6. O 0. É para começar do baú 1. Coluna 1. Delay de pesca. Eu gosto de deixar no 30. Que é o melhor para mim. Aí, ó. Delay de item. 0. Comprar linha. Eu coloco que não. Porque eu gosto de abastecer lá manualmente. Por causa do preço da linha. Vender peixe. Sim. E guardar disco. Sim. E aqui tem todas as 7 homes. As 7 homes no pesqueiro. Barra home. Pesqueiro VIP. Baús. Barra home. Guardar. Essa home aqui vai salvar automaticamente. Você não se preocupe. Que é a home temporária. E a home de vender peixe. Barra home. Peixe Warp Loge. Você pode estar alterando ela nesses menuzinhos aqui também. Alterar encantamento. Você pode escolher os enchantos. Que. Você quer guardar. Todos os P4. Proteção 4. Inki 3. P4. Inki 2. P4. Inki 1. Fire Protect. E ferramentas. Efe 5. Inki 3. F5. Forte 3. Afiada 5. Inki 3. Filhagem 3. Você pode selecionar. O que está verdinho. É porque eu quero guardar. O que está vermelho. É porque a gente não vai guardar. Vamos voltar aqui. E continuar. Aí a macro já vai detectar que você está sem a vara. Está. Sem. A linha. E já vai guardar automaticamente. Vai. Vai. Buscar lá. Primeiro baú. Sempre o primeiro baú. Pegou a vara ali. Já está começando a pescar. Já pesquei aqui. Machadinho. E aí. Sempre que o inventário encher ele. Vai dar um barra home guardar. Vai verificar. Se os itens tem os encantamentos. Que você procurou. É. Se tiver vai guardar. Se não tiver vai jogar fora. E vai pescar. Quando tiver uma quantidade boa de peixes. Ele vai guardar os peixes. Se você selecionar para guardar. Ou. Ele já vai e vende os peixes lá certinho. Tudo sim. Macro bem fácil. Pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida. Pode me chamar aí no. No servidor. Meu nick é Regis mesmo. Então. E se inscreve no canal. Deixa aquele like. Para dar uma fortalecida. E brigadão pessoal. Valeu. Fui. Fui. Fui.